O Apoia.se é uma campanha de apoio que você tem acesso a todos os conteúdos que a gente vê lá na Twitch que não vem aqui pro canal. Mesmo a gente postando 3 vídeos por dia, muita coisa não consegue chegar aqui no YouTube. Então essa é a forma que você tem de acompanhar os conteúdos que a gente faz lá na Twitch. Se você puder me apoiar, vai me ajudar muito. Mas caso você não prefira, você pode conferir esses e outros conteúdos gratuitos aqui no YouTube. E claro, as nossas lives lá na Twitch. Tamo junto! Comeback do Down! Na real, eu não sei se isso é realmente um comeback do Down. É? Chet, isso é um comeback do Down? O primeiro comeback do Down após a própria saída dele da PNation? Já posso avistar num primeiro momento aqui que esse formato quadrado de vídeo vai deixar o nosso editor de Thumbs muito puto. O Kuma. Mas, enfim, eu também acredito que seja um comeback do Down. Eu não tive tempo de pesquisar a fundo. Vamos! Vamos além! E o Nath até postou no estado de grande dela. Pô, eles estavam noivos, aí terminaram e voltaram agora, né? Acho que isso aconteceu. Voltaram depois de um tempo, né? Tá lá. Calma aí, calma aí. Não é meu primeiro react do Down. É meu segundo. Mas eu queria aproveitar o momento pra dizer que eu gosto muito da voz dele. Eu gosto muito das músicas dele. E a minha expectativa pra toda a música dele é sempre muito alta. Porque eu realmente sou um pouco apaixonado pela voz dele, mano. E aí, calma aí, calma aí. Pô, boa música, né? Bem diferente das outras músicas de solo do Down. Um vídeo bem simples, né? Caralho. Morpho Maser? Que isso, gente? Pô, isso aí é errado, hein? Isso aí é maluquice, hein? Não faça isso em casa, louco. Pô, a música é muito gostosa, mano. Muito... Ai... Caralho, que vídeo pesado, mano. Vídeo pesadão. Vídeo pesadão. Vídeo pesadão. O vídeo é bizarramente pesado. Bizaramente pesado. Bizaramente, bizarramente pesado. Pô, tem... Eu acho que eu não estaria causando em dizer que tem algumas... Pô, tem praticamente algumas tentativas de suicídio no vídeo, né? Eu não sei sobre o que a letra fala da música. Eu acho que a letra deve falar bastante, tá ligado? Talvez... Deve ser pensando pensamentos, né? Basicamente. Mas a voz dele acompanhada do violão me agrada muito. Me agrada bastante, bastantão, tá ligado? É... É isto. Gostei. Gostei. Esperava isso do violão, não. Real. Pô, dona Jay-Z, também conhecida como minha mãe, ficaria muito feliz se tu deixasse o like aqui antes de sair. Tem como fazer esse agrado? Tchau, tchau.